Sabe quem eu sou? Amor, Jefferson Moraes Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Eu trago a minha pegada Estilizada, meu sertanejo pra você, neguinha Vou fazer alegria Me traz fundendo, sou seu veneno Boto pilha pra você virar roxar Eu vou mandar com muita pressão E o povo todo vai sair do chão Ele sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Arrocha! Alô, Goiânia! Viva demais! Aos meus amigos Estou passando, vou levando A garrafa de uízo Estou passando, vou levando O balde com gelo Estou passando, vou levando E a mulherada, o camarada esperando Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Eu trago a minha pegada Estilizada, meu sertanejo pra você, neguinha Vou fazer alegria Me traz fundendo, sou seu veneno Eu boto pilha pra você e arrochar Eu vou mandar com muita pressão E o povo todo vai sair do chão Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Sabe quem eu sou? Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Jefferson Moraes, amor Jefferson Moraes Aos meus amigos Estou passando, vou levando Alô, Goiânia 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 Alô, Goiânia